Se eu pudesse voar como um pássaro Voaria no imenso, infinito Lá do alto, eu diria a todo mundo Que o amor é mais puro e mais bonito Se eu pudesse voar como um pássaro Lá do alto, eu cantaria uma canção Pediria que os homens não se odiassem Mas que todos se amassem como irmãos Se eu pudesse voar como um pássaro Eu iria onde está o Criador E traria comigo para a terra Humildade, ternura, paz e amor Eu iria onde está o Criador Eu iria onde está o Criador